Olá pessoal, é o Slack Jeff, seja muito bem-vindo. No vídeo anterior, que está passando no card aí em cima, falamos, eu e o Diego lá do GNU Linux, do canal GNU Linux, falamos sobre a importância da documentação no software. E ontem eu deixei de mostrar algumas coisas, como eu faço em HTML, em plaintext. Bom, a gente vai fazer esse vídeo dedicado a isso. Eu vou mostrar aqui a base do HTML que você pode usar. Eu vou abrir aqui o mousepad para ficar melhor visível para todo mundo. Eu vou explicar um pouquinho do HTML, o que eu uso, o que eu não uso aqui. Para fazer aqui uma... vou botar em 14 aqui. Para fazer uma documentação bem simples. Então, normalmente, as minhas documentações, você pode ver aqui, por exemplo, o banana.pkg.github.io, documentação em PT. Aqui, normalmente, a minha documentação e as documentações por aí afora em softwares, ela é organizada dessa maneira, que é um cabeçalho, não precisa ser estilizado dessa forma. Mas, normalmente, tem um header ali, uma parte de cabeçalho, onde explica o que é, atualização e tal. Tem uma pequena descrição e tem um índice aqui, com as listas aqui. O que a gente faz, vai clicando, que ele está aqui ancorado. Então, eu clico aqui e ele vai lá para baixo, no seu local específico. Então, normalmente, as documentações são feitas dessa forma. Então, é bem tranquilo. O HTML é bem simples, não é um HTML... Eu também não sou o mestre dos HTMLs aqui. Então, eu vou ensinar para você como fazer. Vou fazer aqui na unha. Eu poderia usar um sublime texto, que ele vai preencher todos os campos para mim. Mas, eu vou fazer na unha para mostrar para você como é feito em HTML. E mostrar como é simples. Vou botar aqui na área de trabalho, index.html. A extensão .html. E a gente vai começar aqui. A primeira tag aqui no HTML é o seguinte. Tudo que abre e fecha, né? Então, a primeira tag aqui, a gente vai falar para o browser, né? Falar assim, ó... Esse documento aqui é do tipo HTML, tá? Então, doctype, né? HTML e fecha aqui a tag. É a primeira tag que precisa ter. A segunda tag, a gente vai falar assim, ó... Aqui, a partir de agora, começa o HTML, né? Então, HTML abre, né? E fecha lá. Para fechar, a gente usa a barra e a tagzinha. Então, HTML. O que significa? Abrimos a tag HTML e fechamos aqui com a barra invertida, tá? Então, esse é o nosso... Aqui dentro vai ser o nosso campo de HTML, ok? Dentro disso, normalmente não. Tem que ser usado uma tag read, tá? Read. De cabeça. Então, abre a tag read e fecha a tag read. O que que vem aqui dentro dessa tag read? Dentro dessa tag read, é como se fosse a cabeça. Vem tudo que não vai ser mostrado para o usuário, tá? Então, quando a gente entra num site, normalmente, por exemplo, aqui, ó... Slack.com.br. Isso aqui tá sendo mostrado para o usuário. Mas se eu vir aqui em exemplo código fonte, a gente vê que no read aqui tem um monte de coisa, né? Ou seja, tudo isso aqui são informações, campos de informações, como o título, o charset ali, o tf8, o nome de autor, de e-mail, tal, tal, tal. O estilo, né? Que é onde tá sendo chamado CSS. Tá tudo aqui dentro desse campo. Ou seja, não vai ser visível para o usuário, tá? Tudo que tá aqui dentro desse read, ok? Então, a gente vai botar aqui algumas informações. Vamos deixar assim por enquanto. E vamos sair do read aqui, tá? Vamos continuar aqui fora do HTML. Depois disso, vem o campo body, tá? Que é corpo. O que que significa? É tudo que vai ser mostrado para o usuário. Tudo que, por exemplo, aqui no meu site tem, ó... Ou qualquer outro site. Tudo isso aqui tá dentro da tag body, tá? Que é o corpo. Tudo que vai ser visível, tá? Então, a gente vai botar aqui também. Então, abre body e fecha body, tá? Abrimos e fechamos. Pode ver que eu tô com uma identação bem feia, né? Deixa eu botar aqui pro lado. Ok? E essa é a tag básica aqui, tá? Então, eu vou botar aqui pra baixo. Então, só pra recapitular. Primeira tag aqui. Tá especificando pro browser que é um documento HTML. A gente vai abrir aqui e falar, ó... Aqui, daqui em diante, começa o documento HTML de verdade, né? Então, aqui no campo abre HTML e fecha HTML lá no fim. Depois, a tag read aqui. Que é todas as informações do site vai aqui dentro. Que não vai ser visível para o usuário, tá? E a tag body aqui. Abre body e fecha body. Que é tudo que vai ser visível para o usuário, tá? Então, no read aqui, ó... Eu já vou botar o primeiro campo, tá? Abre tag title, title, né? E fecha aqui title, tá? Então, no HTML tudo que abre e fecha, tá? Title. Que é o título do nosso documento. Documentação. Documentação. YouTube, por exemplo, tá? Porque é um vídeo para o YouTube. Eu já vou botar aqui. Ó, se quando eu abrir aqui, ó... Deixa eu abrir o meu documento index, ó lá. Lá em cima na aba, né? Documentação YouTube. Tá? Então, eu especifiquei o título desse documento, tá? O meta charset também é muito importante. Meta espaço charset, tá? Igual... Abre aspas simples ou duplas aqui, tá? É utf8, tá? Eu estou especificando aqui. O meta, ele não vai abrir com meta e fechar com meta, tá? Então, ele faz basicamente isso. Abre a sinalzinha aqui de menor e sinalzinho de maior aqui para fechar, tá? Ele é basicamente assim que é feito, ok? Mas tem um problema, né? Eu vou botar aqui na teca buddy, aqui dentro do buddy, do body, né? Vou botar aqui, ó... Jefferson, tá? Uma acentuação. Olha lá, ó. Aqui apareceu certinho. Mas tem um pequeno detalhe, tá? Aqui, aliás, deu certo o caso do TF8, né? Se eu tirar, é isso que eu queria mostrar. Aqui ele não foi? Deixa eu ver. Bom, acentuação era para não ser corrigido. Ele ia ser com uns detalhes estranhos aqui, ó. Vamos ver se assim vai. Ó, aqui foi acentuação. Mas eu acho que é por causa do documento mesmo. Mas é bom sempre especificar essa tag para não ter problema com acentuação, tá? Então, o TF8. Também é bom especificar o tipo do documento, do que vai ser feito aqui. Então, a linguagem é PTBR. Então, lá no HTML aqui, ó... HTML dá um espaço e bota o lang, tá? Em minúsculo, igual, né? Aspas duplas, PT-BR, tá? Porque eu estou dizendo... Ó, esse aqui é um documento, ele vai ser em português do Brasil, tá? Se for em inglês, a gente bota em angle e por aí em diante, tá? Bom, no Buddy aqui, ó... Eu vou começar, tá? Em HTML a gente tem alguns readers, tá? Que são as fontes maiores e tal. Vai de 1 a 6, né? Então, eu vou botar aqui, ó... Abro a missão menor, H1, fecha. E fecha aqui a tag de volta, H1, tá? Eu vou pôr aqui, ó... Documentação para o YouTube. Olha lá. Ele vem com um espaço maior, né? É... Bom, eu vou botar um HR, que é uma linha horizontal, né? Olha, perceba que ele é só dessa forma mesmo. Ele é só para fechar a minha... Essa parte aqui. Eu posso abrir outras tagzinhas, por exemplo, um nave aqui, ó... Ó, abre aqui embaixo. Aliás, ele é em cima e fecho lá embaixo, ó... Nave. Eu vou botar para o lado aqui, ó... Tá vendo, ó? Esse HR eu vou tirar daqui, por enquanto. E aqui eu vou abrir um P, tá? P e fecha P. O que significa o P? Que é de parágrafo, né? Onde eu vou escrever, por exemplo... É um parágrafo. Eu vou escrever aqui, ó... Esta... Esta é a documentação para o YouTube, tá? E é o nosso título. Saiu a nossa... Perceba que ele diminuiu um pouquinho a fonte que ele está dentro do nave, né? Poderia criar uma div, por aí vai. Mas isso aqui é um tutorial bem básico, né? E olha só. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar embaixo aqui uma linha, tá? Ó... Só para ficar mais... Para ele ficar legalzinho. Tá? Botei uma linhazinha bonitinha. Poderia jogar o texto para o lado e por aí vai, né? Mas vamos fazer aqui rapidinho, rapidamente, para não ficar tão extenso. É... Por exemplo, aqui, ó... Um índice, né? Então eu vou botar aqui, ó... O L, que é de Ordened List, né? Lista ordenada. Abre o L, fecha o L, tá? Aqui, ó... Eu vou botar um índice, que é de lista. Abre lista, fecha lista. E vou pôr aqui, por exemplo, tutorial. Tutorial, sei lá... Instalação... Instalação do browser, né? Sei lá. Ó... Ele vai abrir uma lista ali, tá vendo? Ó... Eu vou pôr... Antes do L aqui, ó... Eu vou botar um H2, tá? Porque é... É hierárquico, né? É como se fosse. Mas a gente poderia botar o H2 primeiro, o H1 depois. Isso não importa, tá? Mas por questão de hierarquia, eu sempre uso assim. H1 primeiro, depois vai H2. Se eu quiser diminuir um pouco mais, H3, H4, H5 e até H6, né? Então eu vou botar H2 aqui também. Abre H2, fecha H2. E vou pôr aqui... É... Índice, tá? Índice. Olha lá. Índice. E a gente já começa a fazer o nosso esquema, né? É... Vou pôr outro L aqui. Testando o YouTube, tá? E por aí vai. Você vai fazendo a sua lista aí, né? Percebe que não é um link isso aqui, né? Ele só tá informando o que vai ter ali esse índice, né? Então eu poderia criar um link também, né? Então o link é muito fácil aqui também. Então, por exemplo, ó. Eu vou tirar esse instalação browser e vou pôr aqui. Até vou dar um espaço aqui pra entender, ó. Abre A, tá? Que isso aqui é um link. Eu vou botar aqui Href, igual. É... Não vou botar nada por enquanto, tá? E fecha o A aqui, né? Fecha a primeira tag e fecha a tag A aqui também, tá? Deixa eu colar aqui, ok? E aqui, ó. Onde eu boto o título? Eu posso botar aqui no meio, tá vendo? Entre A e fecha ali o A. Nessa tagzinha, ó. Ó. Ele vai virar um link agora, tá? Aqui, ó. Eu vou botar o seguinte. No Href. É... Ele vai ser aqui um... Ele vai ser uma âncora, tá? Uma âncora é como eu mostrei no início do vídeo. Que a gente clica, por exemplo, aqui. Clica, pum. E ele vai de acordo lá pro lugar que ele precisa ir, tá? É como no banana aqui, ó. Ó. Cliquei, por exemplo, aqui, ó. Lá no final. Como criar um pacote. Cliquei, ele vai lá, ó. Como criar um pacote, tá vendo? Então, é bem simples criar isso aqui, tá? A gente vai criar basicamente isso aqui também. Deixa eu voltar aqui. Opa. O que que eu fiz aqui? Aí. Deixa eu pegar um documento aqui. Eu vou pegar um texto aqui pra ficar o negócio preenchido, tá? Vou pegar algumas coisas aqui, ó. Só pra eu ter um texto lá pra mim pôr, né? Então, eu vou pôr só um parágrafo, viu? Coisa bem escrota. Eu vou pôr num parágrafo aqui muito louco. Tudo num parágrafo. Isso aqui vai ser tudo num parágrafo, tá vendo? É só pra ter um texto, né? Opa. Aqui, ó. Só pra ter um texto aqui muito escrotão, tá? E antes de terminar a nossa âncora ali, eu vou pôr aqui, por exemplo, um H3. H3. Abre H3, fecha H3. E vou pôr aqui o nome, o título, né? Então, instalação do browser, tá? Ó. Ele vai ter ali o título dele. É... Que não vai dar muito certo. Depois eu vou ter que criar mais uns negócios pra vocês conseguirem ver, né? E dentro do H3 aqui, ó, né? H3, vou dar um espaço e vou dar ID, tá? O ID, que é igual. E vou pôr aqui instalação do browser, né? Eu posso botar... Aliás, botar tudo colado, por exemplo. Instalação, ó. Vou botar em maiúsculo. I, instalação do browser, tá? Esse é o ID dele, né? Esse ID aqui eu vou usar lá na âncora, ó. Vou botar aqui, ó. Usa a tralha mesmo e cola esse ID aqui, tá? Então, quando eu clicar nesse cara aqui, ele já vai automaticamente lá pra baixo, né? Então, eu vou copiar até mais esse texto aqui, ó. Só pra vocês estenderem, ó. Vou botar lá pra baixo. Vou botar mais um parágrafo aqui. Vou pôr aqui também, ó. Então, cliquei, ó. Ele já vai... Claro que não tem tela pra ir suficiente, tá? Mas, quanto mais o texto tem, ó. Ó, cliquei. Ó, ele já vai lá pra baixo, tá? Quanto mais texto, ele vai ir certinho aonde ele tá selecionado a âncora, tá? Então, é muito interessante a gente ter esse tipo de índice aqui. Beleza? Deixa eu botar aqui. Deixa eu tirar tudo isso aqui. Porque eu só queria mostrar essa âncora, tá? Então, basicamente é assim. Tem gente que usa sem âncoras, né? Tem gente que usa só ali informando, ó. Esse tipo... Aqui vai ter... O que que vai ter? É um índice, né? E aí o pessoal vai lendo, como um livro, né? Um livro não dá pra clicar, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Usando o YouTube, tá? Vai ter um índice ali normal, pessoal. Opa, vai ter isso aqui e já era. Vai depois lendo ali a fio, tá? Basicamente é isso. Então, é interessante também, pra gente encerrar esse vídeo. Eu só queria mostrar a tag básica. Talvez... A estrutura básica do HTML. Talvez se você precisar mais pra frente aí, de umas ideias melhores aí em HTML, eu posso assinar também, tá? A questão de estilo, de estilo, pra usar o CSS, que é bem fácil, né? Por exemplo, trocar uma cor, ó. Lá no read aqui, eu posso estilizar, tá? Usar tipo o style aqui. Eu tô falando do tipo estilo aqui da folha, né? Posso usar externo e interno, né? Mas eu vou usar aqui, interno, porque é um documento simples. Por exemplo, body, tá? Aqui que é body, aqui é o corpo, tá vendo, ó. É o corpo todo aqui. Eu quero que seja o body, abre chaves, fecha chaves. Eu quero que o background dele, color, né? A cor do background, ponto, ponto, dois pontos, ponto vírgula, pra abrir e fechar. Eu quero que seja black, por exemplo, tá? E eu quero que a cor aqui do texto seja em red, em vermelho. Ó, e ele vai mudar aqui. Então, é muito simples, tá? Bem simples mesmo. Eu posso ensinar pra vocês aí. Se vocês pediram, eu posso ensinar um pouquinho mais do HTML. Beleza? Bom, vamos deixar assim em whites. Vou deixar em white aqui, pra ficar um pouco melhor. A gente vai fazer o seguinte, agora imagem, tá? Imagem é muito interessante também a gente usar aqui. Eu vou pôr aqui embaixo, ó. Ele fechou o hr aqui. Eu vou pôr aqui uma imagem, tá? Vamos ver uma imagem que eu tenho aqui. É, lá em pictures. Vamos ver aqui, qualquer imagem, mano. Nano PNG aqui, ó, tá? Lá em pictures. Então, eu vou abrir aqui, ó. Image, tá? Abre e fecha. Pode abrir e fechar já image. Aqui dentro eu vou dar um src, tá? Acho que é src, né? Igual. E o caminho absoluto, tá? Então, não pode ser só pictures. Tem que ser, por exemplo, home. No meu caso, slack jeff, barra pictures, tá? Barra a imagem. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Aí, ó. Ele já apareceu a imagem aqui, tá vendo? E a gente pode ir adicionando imagem. Depois vai ter que reduzir tudo com o CSS, tá? Porque o CSS, ele serve pra isso. Ele serve pra a gente fazer o estilo da página, né? Estilizar a página, tá? Então, é claro que essa imagem tá grande. E papapá, ela não fica organizada. Tem tudo isso aí. Mas isso é tudo com o estilo que a gente faz, tá? O que mais aqui? Ah, tem o pré também, que é muito interessante. Se a gente, por exemplo, botar um p aqui, ó. Que é um parágrafo. E usar, por exemplo, aqui, ó. If, tá? Ó. In shell, né? Por exemplo, aqui, ó. Como usar o if in shell script, né? Por exemplo. Ó. Se eu usar assim, por exemplo. Opa. Menos z, por exemplo. Sei lá. Se o arquivo, arquivo. Se o arquivo existir. Então, imprime isso aqui, ó. Eco oi, tá? Ó. Perceba que, no parágrafo, mesmo se eu quebrar linha, ele não vai identar. Tá vendo, ó. Ó. Aqui não quebrou, tá? Aqui a gente tem que quebrar. Então, como que quebra? O br, tá? Assim, ó. Abre uma tagzinha br, que ele vai quebrar as linhas. Tá vendo, ó. Sempre no final, tá? Ele vai quebrar as linhas. Olha lá. Ele quebrou, só que ele não indentou. Então, pra escrever uma documentação, é horrível, assim, né? O que que a gente pode usar aqui como tag? Ao invés do p aqui do parágrafo, a gente pode usar o pré, tá? Que ele já é pré-estilizado, né? Tudo que a gente escrever ali dentro, ele vai sair exatamente como a gente escreveu, tá? Então, abre pré lá em cima. Depois que eu digitei tudo que eu precisava de código ali, eu fecho o pré, né? Então, ó. Ele ficou certinho. É claro que o br aqui ele vai reconhecer, né? Mas olha só. Exatamente como eu escrevi, tá? Então, se eu escrever aqui, ó. Vou botar mais um if aqui dentro. If se o arquivo 2 existir, ó. Então, ele vai executar, sei lá, um pwd, tá? Ó. Eu identifiquei ele certinho. E, ó. Ele identifica certinho com o pré, tá? Então, o pré é isso, cara. E o pré dá pra fazer com outras coisas. Por exemplo, um pré aqui, ó. Por exemplo, tudo bloco de código. Eu quero que o background color, por exemplo, seja da cor gray, tá? Que é cinza. E eu quero que a cor aqui, agora, aqui dentro, seja black, né? Ó. Ele já vai mudar ali, tá? E eu posso fazer várias coisas, ó. Eu quero que o paging, que é a margem interna, eu quero que seja de, sei lá, 2%. Ó. Ele já vai, pô. Já vai dar uma descolada, tá vendo? Normalmente é assim feito. É claro que tá horrível isso aqui, né? Mas é só pra mostrar pra vocês como que é feito e como que é bem interessante o HTML simples. Porque eu já vi aí, gente, que usa o bluefish, bluefish, que ele é aquele W, não sei o que lá. E tudo que você faz ali, ele é o que você faz, o que você faz na tela é o que você vê, tá ligado? É basicamente isso. Então, o CSS com HTMLzinho puro é bem simples também, né? Não tem muito erro aqui, tá? É claro que tá feio, né? Deixa eu deixar uma coisinha um pouquinho mais bonitinha, né? Como a documentação do Banana que eu tô fazendo, do Amazon aqui também com o Diego, junto com o Diego, que ficou um pouquinho melhorzinho, mais limpo, ó. É bem simples, tá? Não tem muito erro aqui, muito segredo. Você pode olhar o código fonte, aqui tem tudo especificando. Entendeu? Então, tá bem tranquilo. Vamos reduzir essa imagem. Vamos, por exemplo, aqui, ó. Image, eu quero que tudo que é imagem aqui, eu quero, por exemplo, com o tamanho Widgets, o IDTH. Eu quero que seja, sei lá, de 40%, tá? Eu uso sempre porcentagem. Aí, ó, ele já reduziu, tá? Ou, sei lá, 60%, eu quero que seja o tamanho da imagem. E eu vou melhorando, tá? Então, basicamente, é assim que eu vou escrevendo minha documentação. Essa é a estrutura básica, né? Eu escrevo a documentação toda e depois eu estilizo. Depois eu faço, ah, eu quero botar, como eu fiz a maço, eu quero botar tudo que é prec, que é comando, né? Que vai ser mostrado o comando, né? Como vocês estão vendo. Eu preciso que ele fique dessa forma, em cinza, pra diferenciar, entendeu? Então, eu uso sempre o pré pra isso e eu organizo tudo no estilo aqui no CSS. Entenderam? Então, é basicamente isso que eu faço. É coisa simples, cara. Eu não sou o mestre do HTML. Tem gente muito, puf, que sabe muito mais que eu. Só que eu parei de estudar HTML, CSS, no HTML5, né? Então, sei lá, eu fiz um curso há 2, 3 anos atrás, eu acho. E parei nisso, eu não estudei mais. Então, tudo que eu preciso, eu dou uma olhada na internet e retorno pra cá, tá? Então, tem muita coisa que mudou, tem coisa que tá depreciada e eu ainda uso, entendeu? Então, é porque eu não estudo, né? Eu não estudei mais o HTML, tá? Mas o que eu faço aqui já me serve, que é documentação. E é isso, é informar, tá? Basicamente é assim que eu faço em HTML. E em texto pleno, que é texto plano, tá? Mudando um pouco o assunto. Eu tenho uma lógica, eu sigo aqui uma estrutura também, tá? É igualzinho, exatamente igual ao HTML, só que é em texto plano. É um arquivo que pode... Assim, ó, o texto plano, ele é universal, como eu sempre falei aqui nos meus vídeos, tá? Então, você pode botar num celular de 2002, que vai rodar um arquivo texto plano. Você pode botar num tablet, num notebook, num computador. Tudo que roda aí, que consegue visualizar arquivos, o texto plano tá presente. Já um HTML, ele vai conseguir só ver se existir um HTML viewer, né? Algo que consiga visualizar o arquivo HTML, entendeu? Que já não é tão universal assim, né? Então, dependendo do documento, eu faço em texto plano, tá? Pra fazer... pra ter visualização. Então, eu faço basicamente isso, ó. Eu dou uma indentada aqui, de uns dois aqui, né? Dois espaços. Boto o título, né? Por exemplo, aqui... Como ter um canal no YouTube. Por exemplo, vamos supor que é minha documentação aqui, tá? Aqui pra ficar um... Não, é uma coisa de questão de estilo, tá? Eu uso essa minha linhagem aqui. Eu boto uns traços pra dizer, ó, isso aqui é o título. Eu uso também pra... Por exemplo, pra linha, eu uso isso aqui. Eu costumo deixar sempre 70 aqui, tá? As colunas... A coluna aqui em 70. Mais ou menos ali, ó. Tá? É só pra mim escrever o texto ali dentro, mais ou menos. Tá? 70 e 71. Dá pra botar mais ou menos assim. Pra ter uma linha. Essa vai ser minha régua, entendeu? Então, ao invés do espaço, eu posso até botar mais uma aqui, tá? Então, eu vou escrever um pequeno tutorial aqui dentro, ó. Como você pode ter um canal no YouTube, eu vou ensinar... Ensinar neste tutorial. Aprenda... Lá, 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 lá. Tá? Então, eu vou seguindo sempre essa linha aqui, ó. E eu vou escrevendo, tá? Eu posso cortar aqui, mais ou menos, pra ter essa linha. Que é pra separar aqui o cabeçalho do documento. E depois eu vou escrevendo com essa linha embaixo, tá vendo? Ele fica como uma régua. Então, eu vou escrevendo aqui o documento, né? Eu posso botar meu índice e tal. E quando chegar antes da linha, eu corto pra baixo e continuo. Entendeu? Só pra ficar organizado. É basicamente assim que eu faço, ó. Aí fica como um livro, né? E a galera gosta de texto plano, tá? Tem bastante... Tem bastante... Projetos que utilizam texto plano, que é o texto puro. Sem nenhuma... Nada que, sei lá, em bold, essa parada aí não vai funcionar, né? E eu vou fazendo assim. Entendeu? Bem simples. Aí, se eu tiver com um pouco de vontade, né? Eu boto um índice lá também, tá? Posso fazer um índice aqui também. Tudo texto plano, né? Ó, mesma coisa, índice, tá? Aí eu boto aqui, dou uma indentada. Boto, sei lá, canal. Por exemplo, tá? Com asterístico aqui. Canal, blá, 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 blá. E por aí vai, né? Eu crio esse índice aqui. Ah, é um subíndice. Jogo pro lado, ó. Entendeu? Subíndice, né? E aí eu retorno pra cá. E assim vai. Basicamente é assim que eu faço os meus manuais, né? As minhas documentações para os meus softwares. Eu sempre sigo essa estrutura aqui básica, tá? E o índice aqui, ó. Por exemplo, ah, é o canal. Eu vou dizer que isso aqui é o canal. Como que eu faço? A mesma coisa, tá? Eu jogo aqui pro lado e boto essa reguinha aqui, ó. Posso botar até pra ficar mais melhor assim, ó. Entendeu? É só pra ir diferenciando. Opa, aqui eu sei que é canal. O segundo tópico, que é lá embaixo, né? Eu vou botar pro lado, ó. Ele fica bem organizado. E aí entra o meu segundo tópico. Sempre com a minha régua aqui, entendeu? Basicamente é isso, tá? Depois disponibilizo. Então o arquivo de texto plano, ele é bem simples. É pra quem gosta da simplicidade, não gosta de... Se envolver com HTML nem nada. O cara só quer chegar e escrever, entendeu? Então se eu usar um editorzinho vim, tá? Eu tô usando mousepad aqui hoje, não sei por quê. Mas por exemplo, se eu usar um editorzinho nano, um vim aqui pra escrever, cara. Em tela cheia aqui, ó. Vocês tão vendo aí, ó. Cara, é a melhor coisa, tá? Você não se distrai e você consegue, ó. Tacar e o foda-se na documentação, tá? Porque no HTML é o seguinte. Você tem que montar... Eu já vou montando a estrutura, entendeu? Então nessa de montar a estrutura do documento, abre pré, fecha pré, abre parágrafo, fecha parágrafo, faz isso aqui, bota uma cor. A cor eu normalmente eu boto pro final, eu estilizo pro final. Mas já vou botando as tags pra depois não ter que ter um outro trabalho, entendeu? Então isso perde um pouco de tempo, tá? Então em texto plano aqui, você só chega e joga o seu tutorial. Por exemplo, o LFS Hints aqui, ó. Que é o Linux Phone Scratch. Eles têm um monte de arquivos em texto plano. Aqui tem até no Linux também, a gente tem um monte de arquivos aqui. Tá lá no doc, Linux doc. Ó, downloads. Não, deixa eu ver aqui. Read hints aqui, diretório. Ó, é uma raiz aqui normal, tá? De um site, um diretório normal. Que ele tá cheio de arquivos, de arquivos de texto plano, tá vendo? E por exemplo aqui, ó. CPU Freq, né, frequência, ó. São tudo tutoriais, tá vendo? Ó, meus caras vão escrevendo e seguindo sempre um padrão, né? Eles têm um padrão lá, tá? Isso aqui é interessante pra caralho. Além de ser leve, ele é universal, né? Ele pode ser lindo em qualquer lugar, tá? Então é bem interessante ainda usar texto plano na questão de documentação de software. Software, né? Então é isso, galera. É isso que eu queria passar pra vocês hoje. Espero que vocês... 26 minutos de vídeo, já falei pra caralho. Espero que vocês gostaram do vídeo de hoje, né? É um vídeo bem simples, mas que talvez ajude alguém aí, fechou? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre HTML, inserindo um pouquinho mais aí, o pouco que eu sei. Mas passando aí pra frente a minha... O que eu sei, né? Um pouquinho do HTML que eu sei, tá? Então, slackjeff.com.br, meu site, tem cursos lá pra você, pra você adquirir, né? Não esqueça de dar um like nesse vídeo e curtir, aliás, se inscrever no canal. Um abraço a todo mundo e até o próximo vídeo. Fui, um abraço!